Com a sexta expansão, viagens, a Electronic Arts decidiu enviar os seus sims num mais do que justificado descanso. Esta expansão deixa-nos ir de férias para os três locais exóticos. Podemos optar por um destino oriental, por umas bocólicas montanhas ou por uma paradisíaca ilha de truque. As tarifas cobradas por noite pelos bons hotéis são elevadas e é bom que tenham um pé de meia bem composto, sob pena de ficarem cheios de dívidas. Os mais abastados sempre podem comprar na casa de férias e poupar na estadia. Depois de chegar, é só entrar nas várias atividades à disposição, sejam relaxantes ou não, como uma massagem ou estender a toalha à beira da praia e bronzear-nos, com possibilidade de escaldão incluído. Também podemos escavar à procura de tesouros ou aprender danças com os nativos. Não deixem de andar atentos às personagens secretas desta expansão. Viagens incentiva ainda ao colecionismo através das 45 recordações de férias. Podem consultar as que já alcançaram a todo instante e empenhar-se em obter todas. São coisas que podem ser simples, como fazer uma dança, comer panquecas, ir numa excursão ou até fazer amigos especiais daqueles bem difíceis de encontrar. Entre as novidades desta expansão, encontra-se um impressionante galeão. Ele possibilita muita diversão, desde subir ao cesto de gávea ou até caminhar na prancha. Tecnicamente, pouco mudou desde que Sims 2 foi lançado em 2004. Ainda assim, nota-se uma maior atenção nos destinos de viagens, bem mais cuidados. Onde o jogo começa a pesar é mesmo nos carregamentos longos e, inevitavelmente, frequentes. Em viagens, há muito para ver, mas, acima de tudo, muito para fazer e colecionar. Esta é uma das melhores expansões para os Sims 2. Se você quiser deixar muito bem eulsionar. Se você quiser passar no fim, pode passar no fim, pode passar no fim Legenda Adriana Zanotto